O sol toca meu rosto e me lembra que tá na hora De acordar e encarar a porra do mundo lá fora De fingir e mentir, bancar o cara gentil Quando a vontade era de mandar tudo pra puta Que outro dia sozinho, aos cuidados de ninguém Tô achando até neguinho que Deus me esqueceu também Não sei se isso é nocivo, eu tento mas não ligo Foda-se, tanto faz, ele nunca falou comigo Mais uma noite em clara, é claro que é ruim O preço é caro, eu não sabia que era assim Foda nas rodas dizem, carai cê tem talento Pensa, eles nem sabem, o raciocínio tá lento Mas fico esperto com o que eles tão tramando aqui Tudo é incerto, confiar desconfiando Sob o mesmo teto quieto, no silêncio tento ser Mas meus olhos só enxergam o que eu não quero ver Na autoestrada pro inferno, inverno e tempo ruim Mais um gole de vinho, alterno com pervitim De porra e terno pro trampo, prezo pro santo ser forte Deixo no caderno os prantos, rezo de canto sem norte De frente pro espelho, com raiva da própria imagem Faca nas costas, bosta, perdi a posta e a coragem Saca, sem resposta, trairagem pra esquecer Encho a folha do caderno e não deixo ninguém saber Escondo o medo, tão cedo não vou expor Ultimamente tudo o que eu sinto é dor Velho caderno vai ficar entre nós dois Vou rir agora e deixo pra chorar depois Escondo o medo, tão cedo não vou expor Ultimamente tudo o que eu sinto é dor Velho caderno vai ficar entre nós dois Vou rir agora e deixo pra chorar Deitei, mas não dormi, tentei, não consegui Gritei pra alguém ouvir, rezei até enjoar Falei, ninguém ouviu, tomei três e vou trio Pensei, me sinto frio, porra eu tenho que mudar Conto em anfetamina, sensação que mina a mente De repente muda o clima e eu me sinto diferente Isso não é pra mim, porra eu nunca fui assim Que se foda, põe a máscara e vai até o fim Sozinho gelado, me sinto jack on high De um lado me fala calma, o outro foda-se vai Confusão na cabeça, uma tortura, loucura sem cura Rampas ataduras, criador ou criatura, não sei Acostumei com essa névoa de pecado Com o coração vazio, mas de raiva sempre lotado Sangue quente na veia, quimicamente alterado Seguindo o Maquiavel, melhor temido do que amado Às vezes me pego pensando umas vidas estranhas Eu não arrego, mas me irrito essas barganhas Troca de interesse, pisa em ovo no escuro de novo A única troca que eu sei era trocar morro Pra quem é do interior, esse mundo é esquisito E tu vê que o exterior já não é lá tão bonito Que tudo aqui é fútil, falso, fácil e à toa Se eu não confio em mim, muito menos nas pessoas Escondo o medo, tão cedo não vou expor Ultimamente tudo o que eu sinto é dor Velho caderno vai ficar entre nós dois Vou rir agora e deixo pra chorar depois Escondo o medo, tão cedo não vou expor Ultimamente tudo o que eu sinto é dor Velho caderno vai ficar entre nós dois Vou rir agora e deixo pra chorar Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti